Música Nessa semana, o Centro de Internacionalização do Colégio Santo Anjo recebeu mais de 25 universidades e grupos educacionais internacionais para conversar exclusivamente com nossos alunos águias e suas famílias. Os alunos que planejam estudar fora do Brasil puderam tirar todas as suas dúvidas sobre processos seletivos, cursos disponíveis e outras informações importantes com representantes das mais prestigiadas instituições do mundo. Com licença! A gente queria saber quais as principais dúvidas que os alunos têm em relação a estudar fora do Brasil. Excelente pergunta. A primeira delas que é algo impossível. E esse é o nosso papel aqui na GradeUp, que é justamente desmistificar e realmente trazer para a realidade que é viável, é possível, desde que o aluno, a família se planeje, se organize e, obviamente, traça esse caminho com pessoas que já passaram por ele. Então, o nosso grande propósito é trazer essas informações, fazer com que o aluno envie a melhor candidatura possível, primeiro para garantir a vaga e, segundo, obviamente, pleitear as bolsas parciais que muitas dessas instituições apresentam. Eu acredito que essa é uma excelente oportunidade para quem tem a ambição de estudar fora, de ingressar num curso superior com alguma instituição estrangeira, tenha a possibilidade de falar diretamente com eles. Então, esse evento, a princípio, foi pensado para um evento externo, que vai acontecer à tarde, aqui em Curitiba, mas a gente conseguiu, em parceria com a GradeUp, trazer essas instituições primeiro para o Santo Anjo, para que os nossos alunos tenham acesso exclusivo diretamente a essas instituições. Então, eu estou muito feliz que a gente tenha muitos alunos interessados em saber um pouco mais sobre os processos seletivos e que possam usufruir nesse dia, que vai ser muito bacana. O mais importante, a maior dica de ouro que eu posso dar para um aluno brasileiro é pesquise sobre a oportunidade de fazer faculdade de fora, porque pode ser muito mais fácil que a grande maioria de vocês imaginam. Qual você acha que é a importância desse tipo de evento na vida dos alunos e na escolha da graduação deles? É um evento extremamente importante para as crianças, para os adolescentes, porque traz a oportunidade de eles conhecerem as universidades aqui, dentro dos cursos que eles pretendem, no exterior. Então, terem esse evento e trazer universidades para que eles possam conversar, sentir, entender um pouco o que os espera lá fora é de extrema importância. Saber como é o dia a dia daquele curso naquelas universidades é essencial para que a gente possa fazer a melhor escolha sobre a universidade dos nossos sonhos. Muito obrigada. E você? Quais os benefícios de poder conversar diretamente com instituições estrangeiras de ensino superior? Poder conversar com essas instituições e representantes delas diretamente nos permite ter uma noção melhor dos cursos e do que a gente vai fazer lá fora. Isso traz para a gente informações mais concretas, diferentes do que a gente teria num site, por exemplo. Muito obrigada. Mariana, para o Santo Anjo News. Mariana, para o Santo Anjo News.